Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, estou bem. Pessoal, hoje vou fazer um vídeo penteando esse cabelo sozinha, porque a Vitória foi para a escola e eu tenho que pentear meu cabelo sozinha. Vou pegar aqui a escova e eu estou no quarto da Vitória. Ai pessoal, e vocês? Como é que vocês estão? Eu vou pentear o cabelo sozinha, porque a Vivi foi para a escola e eu estou agoniada com esse cabelo, eu não vou ficar com ele bagunçada até a Vitória chegar. Agora eu consigo pentear ele sozinha, olha só. Porque a Ana esses dias vai lavar meu cabelo, acho que foi domingo. Ela lavou o cabelo e o cabelo agora ficou melhor para pentear. E é isso aí. Pessoal, eu estou aqui penteando o cabelo, vou passar o óleo no meu rosto, que eu tenho que passar. E eu estou indo, pessoal, lá na escola da Vitória. Eu vou andar, nem for devagarzinho, que eu tenho que ir lá buscar o boletinho das notas da Vitória da escola, já para não ter ido. Mas aí como eu não estava podendo sair, não estava podendo andar, aí agora eu vou lá buscar devagarzinho, a pé. E é perto, tá bom, pessoal? É perto, não é muito longe. Só uma ladeirinha, mas é perto. E é isso aí. E aí, pessoal, é só passar o penteinho, as mãos escondem, quer ver? E aí, ó, já está ótimo. Já está ótimo. Deixa eu descadeir aqui. Depois eu vou comprar outra escova, uma escova dessa para mim. Essa é uma para mim, outra para a Vitória. Agora eu venho aqui, pessoal, eu passo o olho no rosto, que como vocês sabem, o meu rosto, e eu ontem, ó, eu fui jantar, ontem acabei sujando a mão, ó. O prato escorregou e sujou a minha mão. A mão que está com a faixa, na verdade, né? O olhinho que eu passo, ó. Vai hidratar o rosto, das manchas. Eu só pego qualquer solzinho, pessoal, meu rosto mancha todo. Com as manchas brancas, outras manchas escuras. Então, vai ter que se cuidar, né? Bom, 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 bom. É isso aí, tá prontinho. Pessoal, já tô prontinho, o cabelo penteado. Olha só. E o crepe, passei o óleo no rosto. Agora eu vou tentar amarrar aqui, ó. Como é que eu faço? Só segura aqui e faço assim, ó. Está ótimo. Ficou muito bom, não fiquei com a mão só, mas está ótimo. Agora eu vou lavar as mãos, porque eu já escovei os dentes, já arrumei o cabelo. Vou lavar as mãos porque eu passei o óleo e vou tomar café. E vamos ver. Agora eu vou tomar café, pessoal. Ou não está aqui para mim. Eu mesmo vou colocar café para mim, pessoal. Deixa eu ver se eu andei o chão vazio de mim ou tanto. Encontra esse pedaço de bolo. Olha o bolo, olha. Tomando cafézinho, bolinho. Olha só. Se eu for preparar o bolo para tomar café. Que delícia, olha. Hum, que delícia. Depois que eu passei o óleo no rosto, pessoal, eu vou vir com o protetor solar, porque o sol hoje já está quente. Como eu vou andar no sol e vou andar muito devagarzinho, é perigoso queimar o rosto, né? Então eu vou passar o protetor. Na verdade, eu nem sei onde que esse protetor meu anda, viu? Bom de fubá. Uma delícia. Muito bom. Então eu vou passar o bolo. Tchau. Meu pé, pessoal, ele está cicatrizando, mas ainda se encontra inchado ainda. Ainda está inchado. Onde eu fui jantar, o prato virou, como eu sustento o prato aqui, para me almoçar, ele vai continuar com essa mão, aí ele virou, derramou comida na mão que está com a faixa e acabou sujando. Então, é isso, pessoal. Agora, vou trocar ela só de saia, para nós estarmos lá na escola, buscar o boletim da vida. Então, pessoal, vou com essa roupa aqui mesmo. Essa blusinha é blusinha da ficar em casa, mas ela é tão fresquinha, o sol está tão quente, tão quente, que eu preferi ir com ela mesmo assim, simplesinha. E é rapidinho, só vou lá buscar mesmo, saber como anda a Vitória na escola e vou estar voltando, tá bom, pessoal? Mas eu vou assim mesmo, estava com outra saia, agora troquei e vou com essa aqui, que a onda também é de ficar em casa. E é isso aí, pessoal. Então, vamos lá, né? Na escola da Vivi. Então, pessoal, já estou indo lá na escola, pegar o boletim da Vitória, da escola, saber como é que ela anda. E é isso aí, vamos que vamos, né? Ai, devagarzinho, estar do pé, sem pressa, eu chego lá. Se eu sair daqui umas oito, eu chego lá umas nove. E é isso aí, pessoal. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Não consigo ficar parada mesmo. Eu não consigo ficar parada. O Rafael foi fazer a programação de rádio. Eu cismei que eu vou lá na escola só. E é gostoso que está tendo sombra, ó. Então, eu não vou pegar sol. Essa parte aqui agora não, né? Não vou pegar sol, então, para mim é bom. Isso aí. É, pessoal, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Pessoal, eu nunca gostei de perder a reunião da escola da Vitória. E dessa vez, caiu bem na mudança que nós estávamos vindo para cá, numa quinta-feira. Ai, não é fácil, não. E eu ainda não estava nem podendo andar sem a muleta. E agora, que eu saí da muleta, eu falei, eu vou lá na escola da Vi buscar as notinhas dela. Já vai eu, devagarzinho. Não é fácil, não, né? Não é fácil ao pé. É assim, anda. Anda um tiquinho, para. Anda outro tiquinho, para. Só não pode desistir, né? Não pode desistir. Logo ali. Está mais perto agora. Agora está perto. Ainda está bem inchado, né, pessoal? Está bem inchado. Mas é assim mesmo. Agora, nós vamos melhorando. Estou quase chegando, pessoal. Estou quase chegando na escola da Vi. Virando ali, a direita, já vai ser a escola da Vi. Ai. Que sombra maravilhosa, meu Deus. Que sombra maravilhosa. Olha o meu cabelo, o cabelo voando, pessoal. É desse jeito, ó. Não fica quieto, não. Não fica quieto. Ainda bem que eu estou pegando a sombra. Eu vou vir depois só o barralho, ó. Do lado que tem sombra. Pessoal, já cheguei na escola da Vi. Já cheguei. Daqui a nós, escutando o barulho dos meninos. Recreio. Recreio é educação física. Nossa, que barulho. Já cheguei na escola da Vi, pessoal. Os ônibus. Traz os alunos da zona rural. Deixa eu pular para a calçada. Agora eu vou entrar lá dentro, pessoal. Porque eu não posso filmar. Eu vou lá. Assim que eu saio dentro da escola, eu falo para vocês. Converso com vocês novamente. Então, pessoal, já peguei aqui o boletim da Vitória. Agora eu estou indo embora. Cheguei lá em casa e falo para vocês o que os professores falaram. Cheguei andando aqui devagarzinho. Vou caçar uma sombra que o sol já esquentou. E aí, quando você tem medo de cachorro... Quando você tem medo da coisa... Aí, para provocar, a gente vai bem na frente. Só eu não, menino. Também está com medo. Ai, Jesus, quem tem medo de cachorro? Meu Deus, eu não posso nem correr com o pé desse jeito. Não ia meter o pé na carreira. Olha que corre. Ele está cheando de comida. Por isso que ele está aqui perto. Por isso que ele está aqui perto. Está cheando de comida. Não está olhando. Não está olhando. Olha aí, Ana. Ah, Jesus, a glória. Você está ali perto que tem comida. Jesus da glória. Pessoal, cheguei em casa. Eu consegui trancar o portão na hora de sair. Agora, na hora de chegar, não estou conseguindo abrir o portão. Agora estou esperando o filho de Deus passar aqui. Para abrir o portão para mim. Entrar para dentro. Eu estou trancada para o lado de fora. Então, pessoal, acabei de entrar dentro de casa. Pessoal, eu mesma consegui abrir o portão. Eu mesma fechei. Não estava conseguindo abrir. Depois eu mesma consegui. Dá para ser. Eu falei, ainda esperei um pouco em alguém passar. Não consegui. Depois eu mesma consegui abrir ele sozinha. E é isso aí, pessoal. Pessoal, acabei de chegar da escola da Vi. Graças a Deus. Não tem nenhuma reclamação da minha filha na escola. Graças a Deus. A única coisa que a Vitória insiste em fazer, pessoal. Porque a Vitória é muito caprichosa. Igual o professor falou. Porque só tem, acho que é 50 minutos. E ela é muito caprichosa. Se ela errar, ela quer voltar de novo. Ela quer... Nossa, a Vitória não capricha com esse caderno dela. Com as letras dela. Então, isso está atrapalhando ela. Escrever mais rápido. Dar conta, assim, do que está escrevendo no quadro. Porque ela é muito caprichosa. Mas o resto, igual o professor dela falou assim. Não, ela é um exemplo mesmo. Agradecer a educação que eu dei para ela. E o Rafael, né? A educação nós estamos dando para ela. Mas ela está de parabéns. Ela é uma aluna super, super, super tranquila, né? E é isso aí, pessoal. E eu estou bem cansadinha. Meu Deus do céu. E o povo ainda parou na rua para conversar. Fiquei ali quase uma hora em pé conversando com o pessoal. E eu tentando sair. Porque eu estava com a perna doendo. E as conversando, conversando. E eu já estava, era cansada. Mas agora eu cheguei aqui em casa para descansar o pé. Coloquei ele para cima, né? Para descansar ele. E é isso aí, pessoal. As notas da vida estão super boas mesmo. E é isso aí. Não tem observações. Eu estou mostrando para vocês aqui. As notinhas dela. Foi tudo legal a notinha da minha filha. Os professores falaram que não tem nada de reclamar dela. É só questão disso para ela andar mais rápido. Deixar esse pouco desse capricho dela. Não é para parar com o capricho que ela faz com os cadernos, pessoal. Mas é para ela ser mais rápida. É só isso. Mas o resto do comportamento ela está bem. As matérias estão bem. As notas dela melhorou bastante. As notas estão boas. Tem uma aqui mesmo que ela superou. Tirou mais pontos. E é isso aí, pessoal. E é isso aí, né? Que Deus abençoe todos vocês. Inscritos e não inscritos. Do canal. Cantinho da Cris Neves. Só Deus me abençoar cada um de vocês, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.